Fala pessoal, me chamo Gustavo Sandres, sou mestrando em História pela Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês ao nosso canal. Nosso canal tem como tema principal as histórias do Nordeste, seja os principais movimentos, revoluções, messianismo, cangaço, os principais personagens, momentos marcantes, cultura. Vamos tentar construir conhecimento juntos, para você que é da área de História, você que é apenas curioso, quem é filho da região, quem não é, isso não importa. Se você está aqui, se você está nos acompanhando, é porque você gosta do assunto, isso é o que vale. Nosso primeiro episódio vai ser uma lista sobre os livros do cangaço, eu sei que é claro que vai ter livros que mereciam estar nessa lista e não estão, que ao longo dos episódios eu vou tentar trazer também e discutir um pouco mais os livros que estão nessa lista, eu vou tentar também trazer mais detalhes ao longo dos episódios. Se inscreve no canal, curta e compartilha, vamos construir conhecimento juntos, porque a educação é o único caminho. Espero que gostem e até os próximos. O quinto colocado é Antônio Silvinho, O Cangaceiro, o Homem e o Mito, de Sérgio Dantas. E eu escolhi esse título para começar, porque justamente ele traz uma abordagem da vivência de um outro cangaceiro antes de Lampião. Ou seja, você vai ter a oportunidade de perceber nos registros que o autor fez como era o fenômeno antes de Virgulino, porque é muito normal fazermos essa associação. Falar-se cangaço, automaticamente vem o nome de Lampião. E Silvinho, justamente por ter vivenciado anos antes o mesmo fenômeno, ele tem a oportunidade, por exemplo, de atacar cidades muito mais próximas à capital. Em Pernambuco ele chegou a atacar Itambé e Timbaúba, na Paraíba Santa Rita e Itabaiana. E essa proximidade da capital só era possível por quê? Porque não existiam ainda umas volantes regulares. Ou seja, não existia um corpo militar que ficava andando pelo interior do Estado em busca dos cangaceiros. Isso só veio acontecer anos depois, já no período de Sr. Pereira. Então, como toda a volante vinha da capital, era tempo suficiente para que os cangaceiros se dispersassem pelo interior. Outra coisa bem curiosa é que você vê que o Estado passou por muitas dúvidas de como solucionar o problema do cangaço. Como conseguir capturar Antônio Silvino? Chegando a testar opções bastante esdrúxulas. Por exemplo, ele enviou uma tropa do exército para perseguir o cangaceiro. E, obviamente, não teve sucesso, porque aquela tropa não estava nem um pouco adaptada a essa guerra de guerrilha, digamos assim. O livro vale muito a pena. É um livro com uma escrita muito agradável. Já está em sua segunda edição. E também não é tão difícil de achar. Espero que gostem. Essa é a minha dica. O quarto colocado é a derradeira gesta de Luitgar Barros. Luitgar Barros era professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E seu tema de pesquisa sempre foi o Nordeste. As histórias do Nordeste, principalmente cangaço, messianismo e alguns líderes religiosos comuns aqui à região, como o padre Cícero. Luitgar Barros, natural do sertão alagoano, ela tem uma experiência peculiar. A sua família chegou a ser vítima do bando de Lampião. Algumas mulheres da sua família foram mantidas em cárcere privado enquanto Lampião saqueava a região onde residia a família da Luitgar. A professora tem uma linha de pesquisa bem interessante que traz a vivência dos nazarenos na guerra contra o Lampião. Quais foram os sacrifícios que eles tiveram que fazer? Quais foram as dificuldades que eles enfrentaram? Para quem não sabe, os nazarenos eram os principais inimigos de Lampião. São, basicamente, núcleos de famílias que viviam na região de Nazaré do Pico, em Floresta. Aliás, os descendentes deles vivem lá até hoje. Muitos deles vivem lá até hoje. O livro tem fontes muito interessantes. As referências bibliográficas delas também são muito enriquecedoras. E a Luitgar não foge à polêmica ao contestar um pouco as ações do Tenente Bezerra. O Tenente Bezerra era o comandante da volante que deu cabo de Lampião, em 28 de julho de 1938. Ela põe em dúvida, como eu posso dizer, a honestidade do Tenente Bezerra e a vontade que ele tinha, de fato, de enfrentar o bando de Lampião. Uma escrita ousada, corajosa, e certamente você vai encontrar muitos pontos que vão lhe prender a atenção. O terceiro colocado é Apagando o Lampião, de Frederico Pernambucano de Mello. É a obra mais recente do autor, que, para mim, é o autor de maior relevância no tema. E é uma obra um tanto polêmica. Por quê? O historiador narra a vida de Virgulino até o seu último dia, na verdade. E, além de fazer essa narrativa reconstruindo os momentos mais relevantes na jornada do cangaceiro, ele faz algumas revelações bem curiosas. Por exemplo, nos capítulos finais, ele traz um nome que seria, talvez, do homem que efetuou o disparo que levou à morte de Lampião. Só que, qual o problema nisso? Essa revelação, ela entra em conflito com a narrativa que já existia. E as pessoas não aceitaram tão bem as evidências trazidas por Frederico. É um livro que recebeu bastante críticas, mas, assim, eu não posso deixar de trazê-lo, porque é um livro muito bem escrito, como toda obra de Frederico costuma ser, na verdade. É um livro muito bem escrito, tem uma escrita muito agradável, a narrativa, de certa forma, acelerada. Ele traz sempre muitas informações, informações bem particulares que ele coletou ao longo da vida. Por exemplo, nos primeiros capítulos, ele traz uma entrevista com José Saturnino, que foi o primeiro inimigo de Virgulino. E nessa entrevista, José Saturnino assume, inclusive, seus próprios erros. Ou seja, você tem aí uma narrativa dando voz a um outro elemento, que normalmente se mantinha, que sabia ser a relevância dele, mas se mantinha sempre um pouco à sombra, sempre calado, sempre com as versões que o próprio Lampião tratou de contar ao longo da vida. E você ter a voz de José Saturnino registrada ali, você acaba tendo ali a oportunidade de trazer novas evidências, e quem sabe explorar novos ramos para essa história que já foi tantas vezes contada. Vale muito a pena ler. É um livro que você facilmente ainda encontra em livrarias, porque, de maneira geral, os livros do cangaço, eles são um pouco escassos, e por isso acabam ficando mais caros na mão de livreiros. Então, vale a pena a busca. Contraditórios sempre vão existir, e talvez não temos como evitá-los, mas você não vai se arrepender se buscar por esse título. O segundo colocado é Lampião, Memórias de um Soldado de Volante, de João Gomes de Lira. E aqui cabe um ressalvo importante antes. Esse livro está dividido em dois volumes, mas ainda assim consideramos como uma obra só, tá bem? Dito isso, é importante falar que o João Gomes não era um historiador com formação, Mas, ainda assim, ele é uma fonte de história oral muito importante. E por que eu afirmo isso? Primeiro, ele é natural do Nazaré do Pico, em Floresta, que é justamente a região onde Lampião teve seus primeiros entreveros, seus primeiros problemas, e ele vivenciou esse início de vida violenta dos irmãos Ferreira. Ele ainda era criança na época, mas tão logo ele se tornou adulto, ele alistou-se nas Forças Volantes de Pernambuco e foi e se embrenhou também na Caatinga em busca de Lampião. Claro que eu tenho que dizer que o João Gomes não foi um militar de grande destaque, ele não teve grandes feitos em sua carreira militar, mas enquanto ele esteve na Volante e depois também, enquanto ele conversava com ex-combatentes, enquanto ele colhia suas informações para escrever o livro, ele foi muito sensível em tentar registrar tudo o que ele achava importante para a história, como as datas, os locais com clareza, as pessoas que acabaram vindo a falecer, os locais mais importantes, que tudo isso ele teve muito cuidado, mas também ele teve uma certa sensibilidade para trazer para a narrativa dele momentos, como eu posso dizer, extra-combate. O que eu quero dizer com isso? Ele não fez uma narrativa baseada apenas nas perseguições, ele não deixa de registrar em seu livro, por exemplo, a admiração que ele sentia ao ver a Florada das Craibeiras, ou então ao rever a Serra do Pico ao longe enquanto regressava para Nazaré, ele não deixa, por exemplo, de ressaltar o quanto foi penoso para a tropa perder um cachorro durante a jornada isso no raso da Catarina, e numa caçada ela perdeu, a tropa acabou num acidente de caça perdendo um cachorro que vinha acompanhando o volante. Ou seja, ele sempre dá espaços para falar um pouco da vivência também do volante. Ele não se preocupa tão somente com a narrativa dos acontecimentos ligados ao Lampião. Vale muito a pena, é uma leitura, como eu já disse, muito sensível, é uma escrita também muito prazerosa, Há um ou outro erro de edição, às vezes um erro principalmente gramatical, mas como um todo a obra é muito valiosa. O primeiro colocado, a meu ver, é a obra máxima sobre o cangaço, lançada em... a primeira edição saiu em 1985, é o Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Mello. Nele, o autor foge as narrativas biográficas e resolve se aprofundar no fenômeno do cangaço, tentando localizar dentro da sociedade sertaneja, como se deu essa explosão de violência que foi o banditismo rural no geral. Nisso, ele acaba classificando as diversas formas de cangaço, o cangaço por vingança, o cangaço como meio de vida, o cangaço como refúgio, assim como classifica também as diversas profissões em armas que existiam na região. Por exemplo, o jagunço, os capangas, os caçadores de onça, os valentões, os cangaceiros. É um livro um pouco mais técnico que os demais, é um livro que traz muito mais conceitos sobre o cangaço, mas pra quem está interessado em pesquisar sobre o tema, ou apenas pra quem é curioso sobre o tema, ele ajuda muito, inclusive a fugir de algumas perguntas já tão batidas sobre o assunto. Herói ou bandido? Qual era a função do cangaceiro? O que era um cangaceiro? O que é o escudo ético de um cangaceiro? Como os cangaceiros costumavam sobreviver dentro da caatinga? Qual era a rede de apoio que eles tinham? Como o Estado se movimentou pra entender aquele fenômeno que estava acontecendo no interior do Nordeste, e como pouco a pouco ele foi encontrando as ferramentas que precisava pra dissolver aquele problema. Ou seja, você vai ter aqui uma visão mais ampla do que foi o cangaço. Vale muito a pena a leitura. É um livro que já vai na sua sexta edição, já está merecendo inclusive uma nova edição, porque não é tão fácil de encontrá-lo, mas tenho certeza que não pode deixar de ser lido por quem se interessa pelo assunto.